...seu um sistema centralizado de governo, que foi o governo geral. Quando os portugueses chegaram à conclusão de que era preciso dar um ganho econômico ao Brasil, eles se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando a cana de açúcar. Eles tinham uma grande vantagem na plantação da cana de açúcar, no refinamento do açúcar, porque eles já tinham uma experiência na costa da África. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África e conheciam muito bem o negócio do açúcar. Só que para tocar uma grande fazenda de cana, eles necessitavam de braços. E não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender às necessidades de um trabalho dessa natureza, que seria, inevitavelmente, um trabalho quase escravo. Então era preciso, de alguma maneira, encontrar uma saída para o problema da mão de obra. E foi aí que os portugueses começaram a utilizar os índios e depois a explorar o tráfico africano. Os escravos vieram em condições muito venosas para o Brasil. Morria muita gente na travessia da costa da África para o Brasil. Era um sonho, dentesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Lesiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras, moças, espantadas. No turbilhão de espectros arrastadas. Em ínsia e mágoa. Vãs. Senhor Deus dos desgraçados. Dizem vós, Senhor Deus. Se é a loucura, se é a verdade. Tanto horror perante os céus. Chegando aqui, eles, em geral, ficavam muito perdidos do ponto de vista da sua organização, nos primeiros tempos. Porque eles vinham de várias regiões da África. Eles, muitas vezes, não se conheciam. E isso era incentivado pelos senhores que não queriam que os escravos tivessem algum grau de organização. A resistência dos negros à escravidão teve, no Brasil, muitas dificuldades para se realizar. A extensão do país, a diversidade dos grupos. Mas ela acabou existindo. Só que nunca houve nada no Brasil, não só no Brasil, como em outras colônias, que fosse semelhante a uma grande insurreição, como aconteceu no Haiti, enfim, no século XVIII. Mas as resistências existiram. E a forma mais conhecida da resistência é a forma do quilombo. É uma organização de negros fugidos. Mas se sabe hoje que não só de negros fugidos, havia gente que se juntava aos negros e tinha uma forma de vida própria. A gente deve lembrar uma coisa. Que o escravo era importante não apenas como mão de obra para as fazendas. Que o negócio comercial de traficar com escravos era extremamente importante. E em certos períodos da história brasileira, muitas riquezas foram geradas simplesmente no comércio de escravos e não na produção baseada no trabalho escravo. A presença mais importante no Brasil colonial, além dos portugueses, naturalmente, foi a presença dos holandeses. Os holandeses, em primeiro lugar, vieram para a Bahia, ocuparam o Salvador, foram obrigados a se retirar e fizeram uma segunda invasão, permanecendo aí já há muito mais tempo, em Pernambuco. O que é que os holandeses vieram buscar no Brasil? Vieram realmente tentar uma colonização, ganhar postos no Brasil e, ao mesmo tempo, vieram fazer uma coisa muito importante que tem a ver com a costa da África. Vieram controlar ou tentar controlar o comércio de escravos, tanto assim que, ao mesmo tempo em que eles ocuparam o posto no Nordeste, ocuparam Pernambuco, eles avançaram sobre a costa ocidental da África. Os holandeses foram guerreados, naturalmente, por Portugal, mas também pelos colonos que aqui estavam, pelos índios, pelos negros e até quem diga com algum exagero que o sentimento de brasilidade começou na luta contra os holandeses no Brasil. Eles acabaram sendo militarmente derrotados, foram expulsos e se retiraram. O Brasil do século XVII ainda é um Brasil pouco explorado. Era um Brasil atrasado, um Brasil mais indígena. O caso de São Paulo, por exemplo. O que era São Paulo? São Paulo era uma terra de gente rústica, os famosos bandeirantes que viviam de avançar pelo sertão, apresar os índios, conquistar território para a coroa portuguesa. Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil. Do ponto de vista da formação desse povo brasileiro, entrou uma grande miscigenação, quer dizer, falando menos difícil, um grande cruzamento de raças. Branco, índio, negro. Em meados do século XVIII, mais ou menos, finalmente os portugueses quebraram uma frustração muito grande que eles tinham com os espanhóis. Porque os espanhóis, nas conquistas deles na América, desde o México até o vice-reinado do Peru, tinham encontrado quantidades enormes de ouro e prata. E os portugueses andavam em busca dos metais preciosos e realmente não encontravam. Até que por obra da ação dos bandeirantes, essas entradas pelo interior, as minas de ouro foram descobertas. Na região que por causa disso veio a se chamar de Minas Gerais. Do ponto de vista da sociedade, nós temos a primeira experiência de grande migração branca para o Brasil. Quer dizer, os portugueses não se interessaram pelo açúcar, muito menos por entrar pelo sertão lá dentro. Mas quando se soube que havia ouro no Brasil, metais preciosos e diamantes no Brasil, houve uma imensa corrida em busca do ouro para o Brasil de imigrantes vindos de Portugal. Deixai que eu coze essas luzes, arremene, que a morte não me morreis, não me morreis. E de chegar-me aos incêndios, arremene, então me vai nos viver. Nos últimos anos do século XVIII, começaram a surgir uma série de movimentos contra a dominação portuguesa. Dizer que eram movimentos de independência talvez seja um pouco exagerado. Desses movimentos, apesar de haver outros muito mais populares do que a Inconfidência mineira, a Inconfidência foi a mais importante, foi a que teve a maior repercussão. Basta ver a atitude que a coroa teve.